Essa música eu dedico pra família do Alvarenga e a família Alpina. Caneta azul, azul caneta, caneta azul tá marcado com a minha letra. Sabe família, eu tenho entendi tudo, fiz convites, fiz o máximo que eu pude, a equipe fez e eu tô aqui sozinho. Viu cara, eu tô sozinho mano, liberdade cantor. Aqui ó, tags BDA com tio Bobby, vocês vão ter que me engolir hoje. E o tema de hoje é um tema muito especial velho, isso vai abrir portas pra outros lugares também. Saca só, 5 rounds absurdos de MCs do ES na BDA. Tá ligado mano, todo mundo sabe que na Batalha da Aldeia com a MC do Brasil inteiro. E os MCs do Espírito Santo com certeza tem um grande destaque na nossa trajetória. E porra galera, todo mundo já sabe o que tá por vir aí né mano. Agora eu quero saber o que que a nossa equipe preparou aí, quais são as melhores rimas certo mano. Vamos que vamos, 5 rounds de MCs. O que que vem por aí família? Chama que chama! Uuuuuuuu! Quinta posição! Ai 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 ai, CH versus Jongi. Salve meu mano CH, você é monstro guerreiro. Espero você de volta aqui na BDA, se não for em 2019 ou 2020 mano. Esse moleque é irmãozão mesmo, tá ligado? Batalhador pra caralho. Por pouco, não foi pro nacional dessa vez. Mas ai, tamo junto caralho. Vamo ver. Mano Yongui, inteligentíssimo. MC de São Paulo mano. Zica braba mano. Arrebenta vários ai mano. E vamo ver ai o que que rolou mano. Você é o CH. Verso bom que não se duple. Sai do rap HC, volta pro rabo clube. Ae, cê não entende, eu mando no free. Rap D, eu tenho estilo DRI, eu estilo izi. Por isso eu sou o seu problema. CH volume, eu mentei e eu já te tirei de cena. Ha! Você é sempre um animal. Com CH com volume, já te mudei de canal. Cê me tira de cena, agora não é em cedo. Eu sou Blackspotential, o meu teatro é negro. Ae, cê não é o seu laboral. Cala sua boca que eu te bato na final. Cê quer fala de negro, mas você não tem o corte. Burro não é preto, negro vem de necrose. Por isso que eu te falo, nessa pista, esse nome de negro não é para racista. Não é para racista, você escuta biolo. Pode ser negro ou preto, eu sou crioulo. Ae, cê não entendeu, não é semelha. CH eu sou crioulo, eu vim dar um nó na orelha. Por isso acho que você vai se perder na hilária. Eu sou MPV, pode crer que eu sou Tim Maia. Por isso você é um sequela. Eu sou Erardo Carlos, você é o Carlos e perde as pernas. Mas aí cê sabe que não camba. É MPV e Yonge é originais do samba. Ae, cê não entendeu, levada. Me chame de Doriel Vilela, 16 toneladas. Por isso você não vai passar. Eu sou Arlindo Cruz pela saque, a favela é meu lugar. Eu não sei se você não vai passar. Eu não vai deixar daqui e você escapou. Jesus! Tá maluco, tio? Que assunto é esse, mano? Aproveitando aí, mano, no meio da consciência negra, velho. A visão ali que os caras trocou. Muito foda, tá ligado? A palavra negro vem de necrose, velho. Essa parada aí eu aprendi esses dias também, mano. É muito importante a gente pesquisar sobre, mano. O CH passou uma visão sinistra ali, mano. Yonge também, mano. Nenhum nível ali, mano. Troca de conhecimento. Citaram vários artistas do samba que representa mesmo, velho, tá ligado? A cultura africana, mano. Então, velho, máximo respeito aí, mano. Esse mês de conscientização aí. Não é só esse mês, mano. É todos os dias, tá ligado, mano? Então pega a visão. Vamos que vamos pra quarta posição aí, certo? Quebrada! Tem muita coisa boa por vir, hein? Tô esperando, tô esperando. Chama que chama! Uh! Leozinho versus Cesar! Quarta posição! Meu Deus! Olha isso! BDA31. Bebezinho! Olha que nenes! Ah, que fofo! Que saudade, gente! Caramba! Esse foi um dia histórico, galera. Dia histórico, mano. Choveu, mano. A galera ficou com uma lona assim, ó. Aparecia torcida, aqueles bandeirão. Tá ligado, velho? Foi muito sinistro, mano. Não lembro dessa rima, velho. De verdade. BDA31, mano. Nós já começamos a trazer as molecada de fora, ó. Bem cedo. Tá ligado, mano? Da hora essa época, mano. Vamos que vamos, velho. Então, isso aqui é alguém. A nós não trama. Colando resistência. Mesmo com chuva aqui. Toda semana. Semana passada não teve batalha. Tenta a sorte. Não tem problema. Essa semana nós tá o triplo mais forte. Tenta a sorte. Tenta a sorte. Tenta a sorte. Tenta a sorte. É isso mesmo. Ei, ei. Ei, ei. Ei, ei. Jaul, iau. Ae, você que fez comparação. Isso é falsidade. Eu faço rima boa. Essa que é realidade. Até falo que tá chovendo. Isso é verdade. Mas o César não é chiva. O César é tempestade. Nossa Senhora mano! Olha a construção do Cesar, desde sempre O bichão já chegou aqui em São Paulo No nível monstro, tá ligado? Daqui, mano, tá ligado? Muita coisa na vida dele aconteceu de bom, velho Fizemos a Cypher BDA juntos Pra quem não sabe, essa Cypher BDA aí Já bateu mais de um milhão, muito louco E cara, vocês perceberam que o áudio Tava com um... É porque a gente teve que remendar, velho A gente perdeu os áudios, né, mano? Na época, fizemos um maior remendo E essas batalhas nem iam pro ar, velho Com qualidade, assim, tipo Nem ia dar pra ser ouvida Mas aí, galera Muita raça, determinação, mano E hoje aí, graças a Deus A gente tá com uma qualidade da hora De áudio, de vídeo, mano E é isso, pô Vamos ver aí, mano Os MC de Espírito Santo fizeram história aqui, mano Quero saber qual vai ser a terceira posição, titio Chega, chega Vamos, vamos repetir, mano Terceira posição Ai, 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 ai Jaya Luke versus CH, mano De verdade, cara Essa eu lembro Porque essa aqui ficou histórica, mano De verdade Isso aqui, velho Nossa, mano Solta aí, solta aí, mano Olha essas rimas Pra quem não viu ainda Ó, mano Cê vai tomar na sua cara Mano Sabe como eu rimei Já que é dólar Cê vai ficar pedido em pé Chama Wallaby Wade de Ney Mano Cê vai ter que tomar na cara Mano E pode pá Mano Você não tem punchline Continue, continue, continue a rimar Continue a rimar Continue a rimar Espírito de sacim bagabá Para a caravela capotar Ei, tu tá muita merda Na moral, acabou Cê falar de criança Mas valorizo minha criança Interior Ai, mano Cê sabe que hoje eu te mato Você não é meu parceiro Minha caravela tá capotando Uma calma nunca fez um bom marinheiro Por isso Não pega nada Sabe como é que cê sabe que eu vou te matar Capotando em vários mares, mano Foi na onda que eu aprendi a nadar Foi na onda que você aprendeu a nadar Eu vou te contrariar Você captou o meu barco Mas não contava com a vingança de Salazar Segura agora, cê tá fudido Na rima comigo Eu sei que cê nunca vai ser aguerrido Mano Que é que você tá falando Tá ligado que você não tá tega Mano Cê pode ser Salazar Mano Eu sou endemoniado Eu sou pérola negra E você pega O seu Tá ligado que eu não quero Mano Eu sou muito pirata Mano Eu sou do estar até hoje no céu Só quem sabe Dê essa referência Esse cara é um babaca Ele é o pérola negra Eu sou o Jack's Bell E você acaba dentro da garrafa Mano Ó o que cê tá falando Cê sabe como é que eu chego Calma meu mano Que aqui eu já te mato Aqui sem desespero Você fala que eu paro na garrafa Mano Tá ligado que eu sou meu parceiro A minha garrafa é do Lula Molusco Cê sabe que ela é cheia de dinheiro Você vai te garrafar Suave você não completa CH te mostra que aqui tem a meta Você fala até de garrafa Cê sabe que eu sou insano Eu bebo a minha garrafa É ritual e baixo o santo Cê é louro José Que que foi isso meu pai amado Esse foi o round assim Tipo que vai ficar pra história da BDA Mano com certeza mano Tá maluco velho Já e CH mano Esses moleque tem que se enfrentar novamente Cola pra cá CH Dá aquele salvão monstro Tamo junto Vamos agora pra segunda posição Sapequinha né Daquela forma Do jeito que nós gosta Big Mike Versus Dudu É isso mesmo É porque foi batalha de dupla 90 e Dudu Versus Big Mike e Peu Batalha 103 mano Olha só cara Quero ver se aquilo Não lembro não hein mano Na moral No meu estado a cada passo eu tenho orgulho Se vocês não citar o nome do César Em nenhum round faz barulho Pupa caralho Mas agora aposenta Pega o Mike e faz sua fita Então sustenta Demorou você vai se fuder Faz o seu corre e o seu esforço Que um dia vai ser você Entendeu? Quem sabe isso não ilude Fazendo fissalha Cê sabe que isso não ilude Fiz meu corre e tirei grana do meu bolso Viajei o Brasil E piei pra cada canto É por isso que ninguém Esse pé te conhece Eles me conhecem como um dos mais fodas do Espírito Santo Muito legal Demorou meu mano Tá ligado que agora eu sou sensei Você fala que não me conhece Cala a sua boca Meu reconhecimento na quebrada Eu que sei Reconhecimento na quebrada Eu também tenho e conquistei Conceito na rua O problema é que isso é só reconceituado Dentro da sua casa Eu tenho respeito na minha quebra e na sua Demorou Isso eu vou falar Até porque cê tá ligado Que isso é uma farsa Se cê fosse isso cê não falaria tanto Até porque quem é não fala Mas também não disfarça Não disfarça pode pá Aprendi com racionais Maldade tá sempre no olhar Então tá tudo bem Sobe lá na minha favela E pergunta MC Tudo é quem? Demora meu mano É o cisco Maldade no olhar Hoje cê me chama de basilisco Entendeu? E agora eu vou petrificar Sua mente tá muito presa E agora eu vou te matar Eita porra Pegou fogo Rivalidade sinistra hein mano Mas aí Dudu perguntou Quem que era o Big Mike em São Paulo Depois desses tempos aí Big Mike só Salve Bigão Sinistreira Monstro sagrado Mas aí Dudu é brabo Fez falta no aniversário da BDA Há 3 anos Tá ligado? Queremos você Aqui na BDA Papito Cola pra cá pai Venha Venha Todo mundo pede você Irmãozinho Infelizmente você não conseguiu colar né mano Mas é isso Temos agora o que? A primeira posição né Ai 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 Primeira posição Quero saber Quem vai tomar posse Desse lugar especial Meu Deus do céu Olha esse dia cara Fantástico Caraca Foi um sonho Nem acredito que a gente viveu isso Velho Tipo até hoje Eu assisti os vídeos Fala Cara Sou eu ali mano Eles lembram que fez isso Tá ligado? Falei Caralho Cusão 90 Cante Salvador Verso Tavim Bmió e Thiago Grande final Meus amigos Esses meninos aqui Velho Eles conquistaram o Brasil Cada um na sua época Tá ligado velho Fez ela história juntos Também nesse aniversário E mano Eu tava muito achando Que eles iam ser campeões Porque eles desbancaram o Jim E o Chris Tá ligado mano E o Drizzy velho Falei mano E agora? Mas o 90 Chegou como? Na sagacidade Pronto pra matar Falou Daqui não passa ninguém Vamos ver o que aconteceu aí família Vamos ver Pode que vocês já assistiram né Tem como né Falei irmão e ele manda bem Você é um M&A Só que não vai além Só lamento Sem o Dr. Descer Não é ninguém Aí ó Fruto de trabalho Aí Olha a história do Brasil É fruto de trabalho É filho de branco Fruto de trabalho Escravo Porra Deixa eu dizer moleque Tenha consciência Essa porra é rap Mas seu pai é um polícia Isso Não me surpreende Se ele descobrir que tu faz rap Ele mesmo te prende Porra Não me acompanhe Nessa derrota Faz react com sua mãe O César é meu representante Do morro do quadro pro mundo Isso pra mim é gratificante O Krauk é seu representante Isso dá pra entender Porque ele é branco Rico Playboy Ele é igualzinho a você Tá maluco tio Que que foi isso Papai Que que foi isso Mano 90 velho Chegou na voadora do New Can Tá ligado velho Não passou ninguém Até porque mano Teve um bagulho que eu não concordei muito ali né velho Falar de pai e mãe ali velho Numa hora dessa Numa grande final assim Mas né mano Ninguém falou nada De regra Acontece Tudo bem né velho Mas enfim velho Vamos lá Gostaria de saber de vocês Se vocês gostaram desse tags família E é o seguinte Vocês perceberam que hoje não tem convidado Marquem aí quem vocês querem Que esteja aqui do meu lado Pra fazer aquela energia do tag Ficar mais da hora Porque o tio Bob O tio Bob é legal mano Mas quando tem uma pessoa do lado O tio Bob fica mais legal ainda Fala a verdade Sinto falta de alguém aqui do meu ladinho Pra gente trocar uma ideia Dar risada Falar bosta Porque aí eu tenho que ficar falando Bosta olhando pra câmera velho Não é estranho tá ligado Eu gosto de falar bosta Com alguém trocando uma ideia Tá ligado mano Mas o que você tem absorvido aí Tudo que foi falado aqui hoje mano Várias coisas importantes E mano Não se esqueçam Do like mano Fortalece nós aí no like mano Bagulho ajuda nós pra caralho Tá ligado mano E ó Essa semana Foi sorteado Pro campeão Um salto de paraquedismo Com o tio Bob O salto acontecerá Em Boituva Família Isso mesmo A cidade do paraquedismo Dia 29 de novembro É galera Então Todo mundo sabe Zulusão foi campeão da edição Se ele quiser passar a vez Vai ser o Naui Se o Naui quiser passar a vez Nós vai levar outro MC Mas aí O campeão dessa próxima segunda-feira Vai ganhar outro salto E vai nós três lá Pular E fazer uma batalha Antes de subir no avião Dentro do avião E depois que cair no chão Tá ligado Cair no chão não né Tem que Na hora que Aterrissar mano Cair é Tá ligado Então mano Pelo amor de Deus Medo do caramba Falar a real pra vocês Tô na mão Rapaz do céu Eu tenho medo de altura Vou enfrentar A vida é assim Tá ligado mano A vida é essa Coragem pra cima Não pode buscar não E todo mundo fala Que é da hora Então a gente tem que experimentar As coisas boas da vida sim E família A BDA Em 2020 Pretende Modificar O cenário Do Tags BDA E a gente vai entrar Na temporada De verão Estaremos aí Trazendo convidados especiais Num clima Muito tropical Clima aí De verão mesmo Onde a galera Vai se identificar E vamos fazer história Porque 2020 É tudo nosso E nós vai decolar Cada vez mais alto Mano E vamos que vamos Agradeço de coração A todos vocês Mano Compartilha esse vídeo Em todos os lugares E tamo junto Fiquem com Deus E vamos que vamos É Tênis BDA Porra Uuuuuh Hey Gris Drop it to love Tênis BDA Tênis BDA